Eu estou aqui com a dona Jéssica E um fato lamentável Na cidade de Alterosa Dona Jéssica, a senhora é funcionária pública Aí a senhora foi conversar com o prefeito A respeito do concurso que a senhora prestou Para ser efetivada E aí o prefeito passou a cantar A senhora, conta pra nós O que aconteceu, senhora? Eu fui conversar com ele sobre a lista do concurso público A gente está excedente Então falta só cinco para efetivar Aí como ele está fazendo um processo seletivo Um atrás do outro Para pegar mais funcionários, né Aí eu fui conversar com ele Se ele ia efetivar a gente ou não Aí ele falou pra mim Que se eu desse uma chance pra ele Não, pera Desce uma chance? Chance do que, senhora? Não entender dele O certo é de ficar com ele Não sei, né Mas aí eu falei pra ele Eu não sou disso Aí ele falou pra mim Não, você não tem nenhum rolo Eu falei, não Não tem rolo nenhum Porque eu sou casada Gente, que coisa Aí ele pegou e começou Pegar na minha mão Pediu pra me dar um beijo no rosto Falei que não Ele falou, não Deixa eu te dar um beijo no rosto Portanto ele veio e me deu Esse beijo no rosto Aí eu peguei e falei pra ele Então você pensa Depois você não sabe o que você vai fazer Aí nisso Quando eu levantei Ele me puxou pra mãe Tendo me beijar a força Aí eu não gostei No outro dia eu fui e fiz boletim de ocorrência contra ele No outro dia eu só fiz boletim de ocorrência No outro dia A senhora tá com a cópia do B.O. A senhora não pegou a cópia aí Não, tem A senhora tá com a cópia do B.O. A senhora fez o boletim de ocorrência Só fez o boletim de ocorrência Em que data? No mesmo dia? Não sei se lembrar o dia No outro dia No outro dia Tá, o nome completo da senhora qual que é? Sergina Benedito Jéssica Sergina Benedito Isso Aí a senhora fez o boletim de ocorrência De assédio sexual De atentado ao pudor Não existe mais, né? Não É tipo É estupro Que a lei é Só que lá no boletim não foi falado isso Não foi? Não foi Mas no histórico constou o que? Não sei ainda Porque ainda tá na delegacia Não me informaram de nada Certo Então tá bom É o jornal O Farol Sempre presente Correndo atrás da notícia Nós iremos entrevistar esse prefeito Né? E ouvir a versão dele E depois o presidente da Câmara Se vai instaurar um procedimento Pra apurar isso aí Isso é imoral Imoral, ilegal e injusto Será que esse prefeito não tem mãe? Não tem mãe? Não tem irmão? Não tem irmã? Não tem filha? Será que ele não tem Não tem tia? Não teve avó? Mulher tem que ser respeitada Ó, é Juquiel aqui Direto pro Farol E dê mais notícias que quiserem